E agora? Para quem comprou nas lojas, participantes, escaneou ali no QR Code e está concorrendo também a 500 reais. E agora, quem será o sortudo? Arismara Alves Santos de Araújo, do Paraná Pungá. A vendedora é a Fábia. Olha aí, da ótica bambu. Ô, Arismara, você acaba de ganhar 500 reais também para dar promoção. E a Fábia leva 200 reais. Alô, Fábia! Ótica Bambu Brasil, 200 reais, hein? 200, para você.